Para todo o planeta A seguir, sem limites Oferecimento USKIS Faça USKIS e desenvolva o seu melhor Opa, tudo bem? Estamos entrando no ar aqui A gente tem que começar a passar Antes do programa já transmitir O intervalo e o depois do programa também Deixar as câmeras ligadas Que daí que sai coisa boa É o seguinte Essa aqui é a TV São Caetano São Caetano para todo o planeta Obrigado pela sua audiência Pela paciência em nos acompanhar Deixa eu só falar um negocinho para você Aqui a informação é em cima do fato Aqui é em cima do fato Falando nisso, DJ Eddie O Jota, o Juninho Ceará Que é muito conhecido aqui Do pessoal da segurança pública de São Caetano E o doutor Quirino mais conhecido como filhote de rato branco É, meu amigo Hoje o comando aqui do estúdio está a cargo Da Cátia Flora A rainha de São Bernardo do Campo É isso aí Vai vendo o nome É, vai vendo Pra variar, a Amanda sumiu de novo Viu, Ed? Nossa! Pra variar sumiu de novo, meu amigo Aqui a coisa tá brava Ó, nota da Prefeitura de São Caetano do Sul Em virtude da paralisação regional das empresas de limpeza urbanas Que ocorreu desde a última segunda-feira Está acarretando a suspensão dos serviços de varrição, coleta seletiva e coleta de lixo Na cidade de São Caetano Porém, porém, né Prefeito da cidade de São Caetano O senhor Paulo Pinheiro As secretarias A secretaria de governo Juntamente com essa pessoa que tá aqui Que a gente já vai apresentar os senhores Trabalhando desde as três, quatro horas da manhã Está fazendo a limpeza da cidade A coleta, né, do lixo que está depositado aí nas ruas Com um trabalho que vai ser explicado agora Por esse que está sempre aqui conosco Quando solicitado está sempre aqui Por quê? Respeito pelo Savoy? Que nada Respeito ao senhor e a senhora Você, morador de São Caetano E que serve de exemplo Para as outras cidades E para as outras autoridades Das outras cidades aqui Da nossa região e onde estiver vendo Sabe por quê? Porque a autoridade pública Quando requisitada Ela não fica com frescura Ela vai e vem falar o que está fazendo O nome dele é Douglas Bispo da Silva Comandante da GCM de São Caetano do Sul Comandante Douglas Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez Imagina, sabe, agradeço Boa tarde a você Boa tarde a todos os internautas Boa tarde a toda a equipe Agradeço por mais essa oportunidade Estou sempre à disposição Sempre que nos solicitaram aí A gente vem para poder estar esclarecendo E passando para os munícipes O que está acontecendo O Ceará adora quando o senhor vem aqui Né, Ceará? O Ceará adora Que ele falou que Inclusive o senhor sempre encontra com ele por aí Mas isso é outro É para uma outra É um outro programa que nós vamos fazer aqui Que é a Ceará Sua Vida É, né? Ceará Sua Vida Agora, o que tem a ver Fica lá a boca Fica na sua Ó, o que tem a ver Essa notícia aqui, ó Será que o Savoyzinho vai pôr aqui, ó Nota da prefeitura Tá bom aí, Ceará? Tá bom, né? Hã? Mais, mais, mais Mais, mais Aí tá bom, né? Pera aí, Ceará aí Pera Boa Ó, essa aí é a nota da prefeitura Certo? Essa aí é a nota da prefeitura O que tem a ver Obrigado, Ceará O que tem a ver Essa nota da prefeitura Com a presença do comandante Douglas aqui É que eu já citava O empenho das secretarias Do prefeito Paulo Pinheiro E todo o empenho da guarda Que é uma guarda Voltada para a questão social da cidade Conta aí, porque o senhor está aqui Comandante Douglas Perfeito, Savoy É O senhor virou gari agora? Virou gari agora? Gari não Mas a gente tem que preservar sempre Com respeito ao cidadão, né? E quando eles não recolhem Que a gente vê a falta que eles fazem, né? São todos amigos nossos Sempre estão lá na guarda também Quando estão passando Tomam um café lá conosco, né? Sim É importante essa interação E isso daí A atitude do doutor Paulo Já prevendo essa paralisação Já automaticamente mobilizou as secretarias Para ter um plano B Que é esse plano emergencial Que está ocorrendo na cidade nesse momento Estou aqui O pessoal já começou a fazer a coleta dos lixos, né? E a viatura está preservando Tanto a integridade física dos coletores de lixo Como também a manter a ordem E a paz social na cidade, né? Que é o mais importante Então quero parabenizar o doutor Paulo Pinheiro Nós estamos colocando uma foto aí, comandante É de agora a pouquinho, né? Isso, de agora a pouco Exatamente Eles continuam fazendo essa coleta Para poder também minimizar os problemas que causa, né? Por isso é um serviço tão importante também na cidade Comandante, o que que... O pessoal aí está sendo acusado de fura-greve Alguma coisa Ou não teve problema nenhum com esse trabalho aí Que a gente vê aí da guarda presente, né, comandante? Da guarda presente Parabéns ao senhor e à sua turma aí, viu? Eu agradeço, quero parabenizar toda a equipe, né? Sozinho a gente nunca chega a lugar nenhum Claro, claro, claro Porém, tudo que está sendo proposto Até pelo doutor Paulo também Não é fura-greve, tá? O pessoal foi um acordo com o sindicato O qual liberou, né, o pessoal para estar fazendo essa coleta E aí agora está acompanhando exatamente para não ocorrer o que houve Em alguns lugares fora do município, sim Dentro do estado, no próprio estado do Rio Que alguns ficaram indignados Porque determinação judicial 30% do efetivo tem que estar trabalhando Por ser um serviço essencial Então, mediante isso, a gente está precavendo Fazendo uma prevenção do que pode Ou poderia vir a ocorrer Tanto com a integridade física dos funcionários, né? Como também, de repente, criar um mal maior perante a sociedade Comandante, é assim O senhor me falava que nessas fotos aí que a gente mostrou E daqui a pouco vai mostrar novamente Estava escoltando um caminhão Parece que agora já tem mais um Parece que o senhor conseguiu já articular com a sua equipe mais um Aliás, com a guarda não precisa articular, né, comandante? Não, não Pegou ali já e papo um Parabéns ao pessoal da guarda aí Até aquele guarda que me multou esse dia lá, brigado Não, estou brincando O pessoal da Cessurbi, né, que é o próprio secretário O secretário Macei Tem o diretor, que é o Paulo E o diretor, que é o Lagoa São do Parque de Jardins e do Serviço de Obras no geral Eles já providenciaram mais dois caminhões Então são três caminhões e já estão fazendo a coleta Já no município Estão fazendo E pedir a compreensão do pessoal Hoje tinha equipe de reportagem desde as quatro horas, como eu te falei Na Matarazzo Questionando por que estão sendo levados os lixos lá para o local Mas foi, é um terreno da prefeitura Está um local que já foi colocado uma lona Para exatamente não contaminar o solo Enquanto não pode estar sendo descarregado Isso aí, comandante Vem aqui, vem aqui para não comprometer o comandante Isso aí é viadagem de quem quer fazer política barato Vai para o inferno Você tem o que contaminar que já é contaminado E depois passou a greve, tira de lá e leva para o Aterro Isso, leva para o Aterro Perfeito Porque hoje está em greve todo o ABC, como você colocou aí A região inteirinha do ABC Então paliativamente tomou essa medida Mas sim com toda a responsabilidade que tem que ter também o serviço A administração pública para não ter problema Boa, boa Não, ó, bacana Quando eu fiquei sabendo, comandante Eu agradeço O senhor está até com olheira Mais Bem cedo Apesar que é normal o senhor estar no trampo já cedinho A gente sabe disso Mas desde bem cedo O senhor já articulando esse trabalho aqui Com a guarda Então quando eu fiquei sabendo A gente fez contato E eu agradeço o senhor estar aqui Para estar esclarecendo isso E ninguém está fazendo favor para ninguém É o trabalho mesmo da guarda, da prefeitura Só que um esforço a mais Porque, por exemplo, em São Caetano não está Em Santo André, está na rua Em São Bernardo está na rua Tem outros lugares que está tudo na rua São Caetano está fazendo esse esforço diferenciado Está fazendo a diferença, né? Mais uma vez, o doutor Paulo, com a administração Toda a administração pública está fazendo a diferença Não é só os louros para a guarda Mas e toda a administração Não, mas olha Vocês estão É bom isso Está sempre presente É um negócio que pode contar Com certeza Com o senhor pode contar Porque também já teve uns ali Que era roda presa pra caramba também Viu? Comandante de guarda aqui Viu? Meu pai Tinha uns caras ali que Se colocasse uma tartaruga Para o cara cuidar A tartaruga Ele Tartaruga Chegava na frente do cara Comandante Isso aqui vai continuar o dia inteiro? Vai continuar o dia inteiro E estender também pra noite Até efetuar toda a coleta Que ainda tem bastante É lixo O pessoal acabou colocando Na cidade inteira Puxa Então já coletaram alguns bairros Já começaram a coletar Esse serviço começou ontem à noite Pode pôr aqui O pessoal aí vai ver daqui a pouco Mas nas fotos aí Aqui a gente está vendo Que jogaram na rua Obrigado doutor querido Jogaram na rua O lixo Já está difícil Ainda o cara não ajuda Caraca Tem que ajudar Colaborar Porque o pessoal É trabalhador Se cada um fizer a sua parte Nesse momento Eu acho que é importante Conscientizar também O pessoal que está colocando Se puder segurar um pouco mais Um dia a mais O lixo dentro das residências Seria importante também Para poder facilitar o serviço Até resolver a situação Acredito que Resolva Está breve para resolver Mas enquanto isso A prefeitura já tomou atitude Que faz parte Do administrador público Boa, legal então Bom Então nós teremos Muito provavelmente Três caminhões Agora já Já está três caminhões Todos escoltados Pela guarda Para não dar problema Não teve problema Para não ter problema Exatamente Não teve problema Mas a guarda ali presente Para dar aquela Aquela força Aquela estabilidade Que São Caetano precisa Ah, e eu vou adiantar Para o senhor Viu comandante Eu sei dos números já Mas eu não vou passar Para o senhor agora Só para o senhor ficar Bem ansioso Eu já sei dos números Aqui de São Caetano E vai vir Bambambam Graças ao senhor Todo o trabalho Da municipalidade Na área de segurança pública Nós vamos trazer o Terron Aqui também Falando nisso Terron sumiu Caraca Se ele está escutando Lá ele me mata Ô Amanda Ô Amanda não É parecida com a Amanda Ô Cátia Quem que é que está Querendo falar comigo Ali para mim Embora aqui Tinha o pessoal Querendo falar Com a gente Se você achar A Marília De São Caetano Ela diz Boa tarde comandante Com essa greve Como está sendo Feito o esquema De coletos Horários Com a segurança Das guardas Ajudando os coletores O senhor acabou De responder Perfeito A coleta é o dia inteiro Não tem horário Vai passando nas ruas Aí diferente Viu Marília Do que você está Acostumado no dia a dia Do que você está Acostumado Mas o que vai passar Vai Vai estar passando Já começou ontem à noite Esse trabalho E agora vai direto Isso Vai direto agora Boa então Comandante Douglas Com a gente aqui Comandante da guarda Municipal de São Caetano do Sul Fazendo um trabalho maravilhoso Parabéns a todo mundo Lá da guarda Parabéns Na sua figura Comandante Tem que ter Sempre o comandante Mas parabéns a todos As fotos são do Aquiles Do Kiles Do Kiles Que agora está Com uma máquina nova Mas vou te falar O cara está cada dia Mais equipado Ele que investiu Ele mesmo que Cada dia mais equipado A gente vai fazer intervalo Na volta Com as outras fotos Do Kiles Nós vamos falar Dos porteiros Isso Você está fazendo o curso Do treinamento dos porteiros Do curso de tiro Concurso Os guardas de São Caetano Não erraram uma Foram bem Foram muito bem Vou fugir desses caras A gente volta já já Aqui Roda aí A gente volta já Juntinho com o Ed E com o Dr. Tirino Até já As formas de comunicação mudaram Porém a necessidade das pessoas Serem ouvidas Continua igual Qu earlier Finalize as pessoas Vocês筊 têm Carajosa A gente volta já Addiu Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém Valorizar a vida, é isso que o CVV faz Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta Café São Martim, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos São diversos sabores, destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas Opções variadas e preços TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta O Ed, fica na sua, cabeçudo O Ed, mas você como apresentador de programa, você é devagar, hein? Você fala curso de tiro? Não é curso de tiro, né? Foi um campeonato interno Agora, por que eu falei curso? Porque teve um curso também que está valendo, né, comandante Douglas? Isso. Para habilitar o pessoal aí a usar a pistola que a guarda já está usando em São Caetano, né? Isso, esse aí teve, o curso está em andamento ainda, de pistolas, né? Tem um, falta ainda mais 20 guardas para terminar essa habilitação E nós estamos tendo, esse concurso foi para incentivar os guardas com as duas armas, tanto com pistola como com 38 Essa é a Patrícia Cândido, que é nossa responsável pelo gabinete de instrução Está tendo um curso de aperfeiçoamento e habilitação dos porteiros e controladores de acesso De toda a área da saúde Então, mandar um abraço para o Nico Médici Qual esse curso foi formulado ano passado, pela Patrícia, pelo Nico e por mim Para poder dar umas noções melhores para o controlador de acesso Dar uma instrução, porque são um braço nosso, né? Uma extensão da guarda e a área de segurança Para eles terem um diferencial, né? E como todos de São Caetano, eu sempre falo isso para todos os guardas Primeiro, trate as pessoas como gostariam de ser tratadas independente da sua função E eles, como trabalham na área da saúde, o pessoal já vem meio nervoso, né? Com a situação Então, mediante isso, a gente ofereceu esse curso de aperfeiçoamento Para todos os controladores de acesso ter uma noção também melhor da área da segurança Tá, bom, aqui foi interno da guarda de São Caetano ou das guardas? Não, da guarda de São Caetano Ah, é? Isso Já tem vencedor? Já, já foi o campeão de pistolas, né? Que tem que derrubar aqueles pratos Então você atira para poder derrubá-los Derrubar prato é com o Dr. Quirino Ele derruba todos os pratos aqui no Café São Martins Esse daqui a gente chama que foi uma modalidade de duelo É um contra o outro E aí dá-se o tempo, né? Quem derrubar primeiro os três pratos Foi três pratos e mais o stop, que é a parte de baixo Então você tem que acertar no local correto, né? Para poder derrubar Então quem derrubar primeiro elimina o outro E isso é com munição de verdade? É, a munição para treino é pouco diferente, é pouco menos Ela é recarregada, né? É recarregada, exatamente Porque a munição original é cara também, né? Sim, é cara e dentro do clube de tiro ele já tem a proporção de pólvora Como é recarregada, ela é pouco menos do que normal Porém, o intuito é o que? A pontaria, né? E a velocidade, e está sob pressão Esse duelo é exatamente para sofrer aquela pressão que o pessoal faz Para poder estar numa situação de rua Está sempre preparado Está sempre preparado Bacana, bacana E vai haver um próximo concurso que vai ser com carabinas, né? Opa! Então isso vai ser importante também Agora está adquirindo as carabinas Então para isso já tem um campeonato específico Bacana, a gente vai acompanhar lá Inclusive nós vamos colocar o Ceará lá naquela parte de trás Põe aquela outra foto lá Nós vamos colocar o Ceará lá aqui, viu, comandante? Então aquele que acertar nós vamos dar prêmio para caramba Inclusive nós vamos conseguir prêmio Vai ter que comprar bastante prêmio, hein? Vai, vai, bastante prêmio Põe a outra lá dos porteiros Tem aí, doutor Quirino? O que eles podem ajudar lá? A orientar? Ah, já está aqui Comandante, então agora o segundo que o senhor começou falando aí Esse aqui é importantíssimo São os controladores de acesso Que é o porteiro, né? Porteiro, vigilante e tal Então a guarda de São Caetano Faz essa orientação para esse pessoal que trabalha ali Protegendo a vida de quem está morando no condomínio, na fábrica Explica para a gente, comandante Esse pessoal é específico da área da saúde de São Caetano Então são todos funcionários da saúde Que trabalham nos hospitais, municipais, UBS Vai trabalhar agora, vai estender para alguns outros locais da área da saúde Então para eles terem conhecimento a mais Isso é um braço também da guarda Porque para poder identificar uma pessoa Se identificou, já entre em contato conosco Então isso está passando todas essas noções Em códigos também, está sendo uma postilha que foi formulada Para eles saberem os códigos Para poder estar passando para a gente Às vezes por telefone está meio no aperto Então por telefone se fala código E a gente já vai entender, já vai estar providenciando Então para estreitar os caminhos E para eles também terem um conhecimento diferenciado Começou ontem O senhor me falava uma vez em particular Que há também uma vontade do senhor Em fazer isso com os porteiros Por isso que eu citei, né? Sim, não, a intenção Convidar os síndicos e tal Para estar ali orientando os prédios Aliás, que é uma coisa que o senhor faz Routineiramente também Mas fazer mais aberto É por isso que eu falei desse Mas voltando, esse então é para a municipalidade Para os funcionários da municipalidade Comandante, isso aqui visa humanizar um pouquinho também O vereador Dr. Eder Xavier Ele sempre fala disso da humanização Que eles dão tratamento na área da saúde Porque você não vai para o hospital porque você gosta Perfeito Você chega ali meio já baleadão Que nem o Savozinho ontem Que entrou lá meio com piriri Então você chega lá baleado Sinterval, o que você quer aqui? É isso, comandante É mais ou menos isso É porque na verdade a área da segurança não é bem vista Começa por aí porque existem normas Você acaba fazendo exigir essas normas E infelizmente pela nossa cultura Alguns ainda insistem em estar sempre burlando Então mediante isso É isso que acaba passando para o pessoal Um pouquinho da experiência que nós temos Pô, tinha bastante gente Essa é uma turma Essa foi de ontem Hoje é outra turma Total de 90 funcionários Muito bom E nós queremos estender Já foi conversado com a Secretaria de Educação Também para os inspetores de alunos Os próprios controladores de acesso da área da educação Para também ter esse conhecimento Que isso só vai agregar Na verdade não está desagregando E sim agregando E ganhando qualidade no atendimento também dos funcionários Esse pessoal é funcionário público ou é terceirizado? Tem funcionários públicos e tem terceirizados também Pergunto para o senhor por quê? Porque tem, às vezes, a pessoa Ela está num cargo desse E porque às vezes está ali com uma farda Ou impostado de um cargo Ela está se sentindo até diretor do hospital E não pode ser assim, né, comandante? Tem que ser como o senhor falou Você trata a pessoa como você quer que trate você Perfeito Que é o lema da guarda, inclusive Sim, exatamente Isso a gente passa em preeleição O pessoal entendeu Porque além da farda Embaixo, atrás da farda Existe um ser humano como qualquer outro Independente da farda que se usa, né E mesmo eles Com o fardamento deles Com o uniforme deles Também é A outra pessoa também é um cidadão E merece o mesmo respeito É verdade Agora, hein, Ed Ó, nessa foto aqui Esse grandão aqui Se ele dá um grito lá com os caras Já era Ninguém fala mais nada, hein Você viu o tamanho? É o Nico Medes É, você viu o tamanho do Nico, rapaz Olha só Ele dá um berro lá Já era, hein Aí está o instrutor Edemir E todos os instrutores que estão passando esse curso São credenciados pela Polícia Federal Boa Então tem o Edemir Tudo certinho, né, comandante? Está tudo Não tem A boca nervosa vai Olha, essa hora deve ter O que deve ter de boca nervosa Se roendo as unhas, comandante? Não está escrito Porque eu fico doido com o pessoal que torce contra, né É cruel Infelizmente sempre vai ter, né Nem Jesus Cristo agradou, né Imagina nós, pobres mortais, né É verdade Só queria colocar só, Savoye Por favor Os quatro instrutores Que é o Edemir, o Azevedo O Pires e o Dourado São os quatro pessoas que estão passando A Patrícia Cândido e o Nico, né Que são os dois que estão aqui Que estavam responsáveis Que nós elaboramos esse projeto, né Para os controladores de acesso Até porque para ter essa possibilidade maior E conseguimos só pôr em prática esse ano Está pronto desde o ano passado esse curso Boa, boa Mas valeu Já é um passo Nunca é tarde Ô comandante Passar um vídeo aqui, ó O senhor que é da área de segurança E depois a gente responde aqui Por Gustavo Do bairro Prosperidade Vamos passar um vídeo aqui Que o DJ Ed teve acesso Para verificar se o senhor viu Um negócio desse aí Já na Na sua carreira policial Pode rodar aí, Ed Vamos lá Dá uma olhada, Ed Você entrega ao proprietário Vou mostrar o novo sistema Agora de furto De carro zero Olha como é bonito, ó Em cima do módulo O cara coloca um sistema Um outro módulo E aqui está o botãozinho, ó Para roubar o carro E você vem da partida Viu? Não precisa de chave Como é chique Carro furto 2014 é o ano do carro Rocantecer a cia Mas o apoio das viaturas Pegaram o veículo Veja que lindo Carro zero Ó, não tem chave Carro anda Tranquilo, ó Viu? Novo sistema dos malas agora 2014 Então fica ligeiro, ó Produto de furto Veja bem Muito bem feito Tia E aí o inventor Esse é o inventor Olha como é que é lindo ele Esse é o profissional Nosso profissional aí Parabéns E essa inteligência, né? Os caras vão cada vez mais O senhor falava de um sistema aí Que vocês pegaram aqui Juntamento com a PM Em São Caetano, né? Que o cara em 50 segundos Ele levava o carro, né? Perfeito E agora tem esse outro aí também Que é rapidinho Deve ser mais rápido Não, esse eu não conhecia Desconhecia Mas como eu falei O outro Que também é muito rápido Trocava o módulo E o cara com a chave Já abria tudo Porque já Como estava conectado o módulo Com a chave Conectava ali Eu até achei diferente Porque não tem chave E o volante destravado Já estão evoluindo Já estão evoluindo Já estão evoluindo Se usassem essa inteligência Para outra coisa, né? Para o bem, né? Para o bem Então, aí o Gustavo Enquanto a gente está passando As imagens ali Se quiser, viu Ed? Fica à vontade Do bairro Prosperidade Ele diz Comandante Como está o trabalho Dos guardas municipais No combate Ao furto de veículos Na cidade Lembrando que o furto É aquele que o carro Está na rua Né? E ele some O roubo é o assalto, né? Como que está, comandante? Então, nós estamos Efectuando rondas Partindo da estatística Do nosso quadro estatístico Do planejamento A gente verifica onde é Porque o furto É muito difícil você pegar É muita sorte De você estar pegando Um veículo Sendo furtado no momento Então, é raro Então, com as rondas Faz a prevenção Depois, se caso ocorreu O furto E foi há pouco tempo A gente acaba Logrando o êxito Em estar resgatando Esse veículo Caso contrário Realmente é difícil Mas só preventivo mesmo Fazer as rondas Para poder prevenir Porque eles sabem Se pegar o furto Se furtarem algum veículo Tiver alguma pessoa olhando Automaticamente vai acionar Tanto a guarda Como a PM Posso falar Particularmente da guarda Mas vamos estar fechando Para que isso não ocorra Evitando esse furto De veículo O GCM Sérgio Francisco da Cunha Ele deseja Boa tarde aqui A todo mundo Falou que chegou Um pouquinho atrasado Mas você pode ver Às 5h30 Que tem reapresentação Aí, viu Sérgio? Obrigado pela sua gentileza Parabéns pelo seu trabalho Aí Na guarda de São Caetano Viu, Sérgio? Obrigado Comandante Tem assim Tem muitas coisas Que o senhor manda Do dia a dia Que a gente não consegue Pelo volume de noticiário E pelo tempo também Do programa Colocar Mas a gente sabe De muitas abordagens Comandante Muitas Qualquer Assim Qualquer movimento Os guardas já estão Fazendo abordagem Estão ali Vendo Para isso já Porque Como o senhor falou O furto É muito difícil Então nada Como você Dá uma paradinha Vê o documento Se é mesmo Da pessoa Tal Ou cidadão Vai com Deus Então você Morador de São Caetano Tem que compreender Isso também Que é para a sua segurança E até está colocando Que está tendo Aproveitando a audiência Está tendo um surto Não só na cidade Mas no ABC Então pessoas que estão Indo até Os condomínios Isso é específico De condomínios Estão falando Que é da Empresa da NET Outros vão fazer Massagem na residência Que contrataram Para fazer massagem Mas não especifica Bloco Não especifica Apartamento E nem o nome Das pessoas Então para Avisar os porteiros As empresas Para que não abra Se caso a pessoa Insiste muito Entre em contato Conosco A guarda Se tiver alguma Pessoa suspeita Também na redondeza Da residência Vocês moram Pode ligar Nós vamos atendê-los Com toda certeza Ligar 4220-1100 Será muito bem atendido O doutor Querendo ter as capas Aí rapidinho Um atrás do outro Aí para a gente Encerrar o programa O ABC Repórter Greve dos coletores Do ABC Está aí então Para a gente Só fazer o destaque Não descaracterizar O programa Então vamos lá O golpe das panelas Que o doutor Rildo falou ontem Com a gente Dos cartõezinhos A gente vai explicar Oportunamente Diadema reduz O horário das creches E pais reclamam Bacana Em vez de aumentar Olha a pátria educadora Aí do Lauro Michels Hein Lauro Está saindo melhor Que a encomenda Meu Deus Vamos lá Região cria Plano B Para minimizar garis Plano B Foi criado São Caetano É só você Vim para São Caetano Que você Tem o plano B É isso aí E eu sou a favor Dos garis Eles tem que ganhar Mais mesmo Vai lá você Mexer com lixo Lá ver se você quer Tá ABC Garis Entram em greves E professores Mantém paralisação Rapaz É de um lado E de outro Todo mundo Nessa crise Danada Que a gente vive E aqui A planta da Toyota Ali que teve Uma reestruturação Então Está aqui O Alckmin O CEO da Toyota E o Luiz Marinho Sorrindo Luiz Marinho Sorriu Uma vez na vida Gente Que lindo Vamos lá então E o por último Metro Falando da Dilma Os números Tal A desaprovação Dela está muito grande Nesse momento A gente torce Para que reverta Essa situação Porque está duro Para a gente Tá bom Comandante Então assim que saíram Os números Não deu Obrigado pela gentileza De todas as perguntas A gente está encerrando Assim que saíram Os números A Idinéia Obrigado Idinéia Tá Roubo e furto De veículos Eu vou passar Para o comandante Aqui Tá bom Mas qualquer negócio Você pode ir lá Na guarda Falar com ele Fala que foi o Savoy Que mandou Que ele Atende todo mundo Não porque foi o Savoy Que mandou Eu não mando nada Comandante Assim que saíram Os números Vamos falar de novo Obrigado pela gentileza Obrigado pelas fotos A todo mundo da guarda Um abraço lá Abraço Quero agradecer mais uma vez A oportunidade Estou sempre à disposição Abraço para toda a equipe Aqui que são amigos Já né Como eu considero assim Eu Comandante Mais ou menos Eles só são amigos Porque eles tem interesse Eles tem interesse Porque os três Fiquem em boteco Aqui Então eles tem medo É por isso que eles Ficam puxando o saco Obrigado comandante Estou à disposição Que precisar E a guarda Está sempre à disposição De toda a população De São Caetano Ó Daqui a pouco tem Hoje o Baena Está bonito Caraca meu Hoje para apresentar Você viu Cátia Para apresentar Aqui São Caetano Ele recebe O diretor do Civisa O doutor Caio Williams De Castro Vem falar aqui Do problema Da dengue Da nossa cidade E vigilância sanitária Também E às sete da noite Tem o X da questão Tá bom Obrigado gente Vai cambado de puxar saco É capaz de pôr Bolãozinho O comandante Douglas Olha o que falar Olha o que falar Olha o comandante É É Por hoje checa de veneno Oplique-se Que bom Você acabou de assistir Sem limites Oferecimento Uskis Faça Uskis E desenvolva O seu melhor TV SC A TV De São Caetano Para todo o planeta